Música Ajudem a espalhar a verdade Porque a mídia vai mentir A mídia a gente já falou aqui que vai dizer que isso aqui É uma manifestação de fascistas antideocráticos Nós confiamos em Sérgio Moro Nós confiamos no Dória Quando pedimos voto pra ele em São Paulo Aliás, nós confiamos em Wilson Witzel Quando ele se anixou do lado do Flávio Bolsonaro E pediu voto Nós confiamos na Joyce Rássaro É Nós confiamos no Ronaldo Caiado Nós confiamos em muitas pessoas Que se anixaram do lado do presidente Usaram o ramo do presidente E hoje não traem só o presidente Mas traem todos os 57 milhões de votos Isso significa que a gente Vai derrubar esses caras Pra eles entenderem que nós não os reconhecemos E não os aceitamos mais como autoridade Autoridade somos nós Somos o povo brasileiro Pessoal do Mato Grosso Estamos aqui reunidos Pra fazer valer o artigo 1º da Constituição Que bom poder estar aqui com vocês Que bom poder ter saído do meu estado Rio de Janeiro Pra me juntar Pra conseguir Lutar com essa fila entrada Nesses dias que eu estou aqui Eu estou tendo a honra de fazer amizade com o resto do Brasil inteiro Está sendo muito gostoso Está sendo muito gratificante Passar frio Porque como nós não estamos passando Graças à generosidade do povo de Brasília Que está vindo aqui doar Alimentos não perecíveis Água Cobertores agasalhos pra nós Lutar com essa fila entrou O Brasil inteiro Eu quero o Brasil que vive, olha o Brasil que vive, eu quero ver meus filhos num país mais seguro, agora ontem é noção, eu quero ver, eu sou Bolsonaro pra mudar a nossa nação, eu quero o Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, o poder emana do povo, participa da participação popular e é que indica as regras, o governo é o cenário. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, muito abraço. Legenda por Sônia Ruberti